um primeiro episódio de de outra dimensão vivendo em outra dimensão, vivendo em outra dimensão vai ser a nova série do canal que a gente vai viver no nether, porque eu estou com essa skin e eu não faço a mínima ideia mas bora lá, deixa eu dar a minha visão aqui então vamos começar olha alguns itens ai, eu coloquei esses itens pra gente sabe o que fazer? pode custar nossa casa, fazer essas coisas, porque a gente com um lugar errado, certo? mas aqui atrás não era pra ser errado oh glowstone oh, a gente está dentro de uma caverna como vai ser essa série? pegar glowstone a gente vai tipo assim, fazer as coisas normais do Minecraft a gente não vai ter fornalha, né? mas o bom aqui a gente já vai ter muita coisa e bora lá, né? a gente está dentro de uma caverninha do nether, né? aqui não tem nada, né? e eu vou fazer uma caixa de madeira, tipo assim vou transformar todas essas madeiras em madeira de carvalho e aí oh, nether, ué oh, vai ser bom, hein? o quarzo dá pra gente fazer a gente dá pra criar uma casa não nada muito massa eu estou com medo da gente morrer, né? nossa nossa eu não quero cair Eu não lembro na guerra infinita que foi Na nossa série de Vingadores Ultimato Vai lembrar, né? E ó, bloquinho Acho que tá aqui, ó Su quebrado Pra fim E nada O bom que a gente vai poder usar Um E é que eu não vou precisar de fazer plantação No caso, deixa eu ver se tem mais Tá, assim, tudo vai vir contra mim Vou ter que pular mesmo, caraca Eu não tô meidando Uh, que incrível Pegar muito, mas tanto caro Isso é mega difícil com minerais E você lembra do lado Que não tem minérios, né? Então Não tem como a gente ter minérios Ah, mas pode ter fortes Ah, a gente pode ter minérios sim, galera Porque pode ter fortes no meu nero Eu esqueci que o meu nome tem fortes Só se nessa versão tiver fortes De fortes Ah, meu amigo Eu nunca Tipo assim A gente já tá começando Só vou poder sair do nether Só por causa De umas coisas que eu vou precisar Mas eu acho que não Vou precisar de craft intelectual Vou pegar um monte aqui, ó Ó A gente já tem que ter cuidado Senão daqui não é muito Ihhh Ihhh Tô passando já Vai subir aqui Porque eu não tava muito medo De pôr Sem querer cair Peraí Vamos pro outro lado Vai mais seguro, né? Pra gente não morrer, né? Oh, Mushroom Peraí Eu pulo mais rápido Do mundo Ai, meu Deus do céu Pum Mais horrível Horrendo do mundo Eu tenho vergonha O Brasil Peraí Vamos Fazer aqui refinado Que a gente não vai precisar, né? Transforma Tudo isso daqui, ó Em madeira Coloca Deixa eu ver Vai dar ruim Vai dar Nossa, galera Já tá quebrando a nossa picareta A gente não devia ter pegado tanto Próximo episódio Vou ter que fazer Uma nova picareta Como a gente Fazer, né? Tá bom Aqui 55 56 Tá ótimo A gente vai Ihhh Encantada Que medo E burrinho Não dá devagar Pra não Pra morrer, né? Vou fazer aqui uma ponte, né? Uma ponte Segurinha Vai pra frente Nossa, eu consigo fazer Uma ponte Eu acho que essa série vai ficar bem massa, né? Que... Ihhh Ihhh Corre Tem Ghast Corre Vai dá, vai dá, vai dá Onde é que tá o resto? O resto? O Ghast Se a gente vier, não tem nada, tem muita coisa, a gente já se perdeu no portal, não, cara, não, fala a verdade, que não é, que não é mesmo, não é, que não é, tipo. Ah, se é mesmo, se a gente vir pra cá, eu não pensei nisso, tinha um lugar, eu nem vi, a gente gastou tanta picareta pra nada, oh meu Deus. Acho que a gente vai ter que subir aqui, oh, acho que é melhor, vou subir, acho que ele só vai estar no lugar igual, mas não quero um, não é, dezinho, umzinho aqui, peraí, tá chovendo aqui. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau Mas eu quero saber onde está esse ghast que a gente pelo menos fazia uma coisa malha que é para a gente matar um ghast Mas acho que não está ligado assim Eu vou tipo assim andar para lá Vou pegar mais negócios Espera, vamos pegar mais negócios A gente passar naquela pompona A gente criar uma mega ponte Mega pompona enorme Vou pegar muito negócio Mas não vai ser assim não Mas já? O que eu faço agora? Só que com 47 não dá para atravessar não Eu vou ter que usar assim Calma, eu vou puxar mais A gente tem que ter um mega cuidado A gente está atravessando lava E se dá ruim A gente se dá ruim ainda mais Meu Deus O joguinho mais O joguinho mais O joguinho mais O joguinho mais Vai Deixa eu ver O joguinho mais Deixa eu ver Olha ali ó tem uma Só que se tem uma lava Eu acho que ela tem Espera aí, vamos fazer um negócio Pronto, agora é possível caer nessa lava Aqui Aqui vai Aqui vai Aqui vai A gente não está usando esse pótio for lá Esse pótio Tá muito difícil sobreviver nesse lab, tá mega sobreviver, tá difícil, aqui ó, não tem nada, mas se a gente andar por todas essas faredes, vai ter alguma coisa, se a gente tiver uma fortress, vai ser muito massa, mas é ruim aqui, vai ter blaze, e pode ter blaze rod, aí eu só tenho uma espadinha, mas mesmo assim se aparece, ah, nossa, que horror, não pode mais quebrar, uxi, ai, aria do neve, calada, nossa, não piora agora, não podemos passar, porque a gente vai precisar de picaria, pra gente fazer uma coisa louca aqui, peraí, a gente vai ter que usar uma mão, peraí, é mais lente, Fala, não consegui passar, não consegui morrer, meu Deus, estão passando, tá sendo muito difícil, vai, tão passando, E foi, passando, mas gente, eu vou deixar nesse episódio de Minecraft, de Minecraft, de Minecraft, de Slimey, vida, esqueci o nome, mas, então, é isso, valeu, falou e tchau, fui!